O Programa de Iniciação Científica da UNB está com dois editais abertos para alunos de graduação. Os projetos vão de setembro deste ano a agosto do ano que vem. Mais informações no site do ProIC, que aparece aí na tela. Os alunos podem escolher entre o PIBIC, projeto de iniciação científica em si, ou o PIBIT, que está ligado ao desenvolvimento tecnológico e inovação. As inscrições vão até dia 8 de junho. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.